Fala galerinha do YouTube, estamos aí trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, começando o nosso vídeo de hoje, analisando o gráfico, vamos ver o que a gente tem para operar. Hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, isso aí, 26 de outubro de 2022. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Vamos analisar o gráfico, vamos ver o que dá para operar, vamos ver o que dá para fazer. Lembrando que nosso curso está com desconto promocional para qualquer um que entrar. Pessoal, poxa, Tiago, eu só recebo dia 30, eu só recebo quinto dia útil. Gente, estou deixando aí, não estou me preocupando com dinheiro, estou deixando aí preço de 80% ou mais de desconto. Então, curte o momento, estuda, aprende, se dedica e evolua, muda de vida, tá bom? Vamos mudar de vida. O que dá para a gente fazer aí, pessoal? Mercado segurou aqui, mas aqui não é base, dá para segurar. Eu acho que ele sobe, tá bom? Vou pegar aqui, daqui para cima e vou botar a nossa vitória, beleza? Vamos lá. Por que que sobe? Rompeu, voltou para testar, está testando no fundo. Aqui é uma região de consolidação, ele está na região de consolidação. Botei para cima, tá? Porque aqui é fundo, ó. Subiu, ficou acima, voltou. Aqui é fundo, desde o momento que ele rompeu, para cima. Sem mistério, tá bom? Bom, nosso curso a gente ensina vocês a verem isso, ver vela por vela, entender a região, entender a lateralização, consolidação, entender o movimento do mercado. Isso aí você usa em qualquer momento, isso é útil para tudo, tá bom? Você usa isso em uma dimensão primária, secundária, terciária. Basta você saber fazer, você se dedicar a treinar e fazer essa questão de entender que o mercado é cíclico nesse ponto. Vai ter momento que ele vai estar pegando suporte, resistência, tendência. Vai ter momento que vai estar lateralização, rompimento, acumulação. Você entendeu isso? Acabou. Tá? Isso a gente ensina no nosso treinamento. Já já eu mostro para vocês ali os preços. Vou vocês ficarem bem tranquilos, tá? Opções binárias. Jogou o ouro aqui, cara. Caraca, tem mais. Porque eu estou pegando já na abertura de Nova York, então bagunça tudo. Hoje estou pegando um pouquinho mais tarde. Carregando, carregou nosso Euro com SD. Euro com SD, deixa eu ver. Aqui, será que ele vem aqui em cima? Se ele vem aqui, eu pego aqui. Vamos ver o movimento dessa vela. Vamos botar até uma linha para todo mundo ver. E a gente vê também se ele está ultrapassando na sombra ou não, né? Ó, mas tu vê, o fundo aqui. Topo aqui, voltou, foi. Se ele tocar a linha para baixo. Ele tem que tocar. Tocou. Pegou bem pertinho ali, gente. Acho que já valeu. Está bem pertinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vai tocar agora e despenca. Vamos torcer para isso. Ainda entrei um pouquinho para baixo, né? Ainda ficou um pouquinho para baixo. O ideal é ter pego aqui, ó. Se ela pegasse aqui onde eu entrei, que aí já me deixou em um espaço maior, né? Então é bom que a sombra segurou. Agora tem que torcer. É porque eu fiquei mal colocado na ordem. Ó. Olha os passos. Isso aqui já é uma vitória, cara. Se ele fechar aqui, aí vem por causa de uma porcariazinha dessa aqui. Tu perde. Por causa de um fiapuzinho de cabelo, às vezes a gente perde, né? A corretora faz tudo o que faz a gente perder. Então a gente não pode estar mole. A gente está brigando contra ela, tá? Vamos lá. Desce, bebê. Continua assim. Se manter assim, cara, eu já estou tranquilo, tá? Mantendo assim, eu estou tranquilo. Então tu vê aqui. Quando tu chega assim no gráfico, cara, é top demais. Quando tu chega e vê isso, ó. Tu está vendo que ele está vindo para cá, cara. Tu já viu isso aqui. Tu identificou. Aí tu vai aqui atrás, ó. Ó, tu vê fundo, ó. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Tu bateu, voltou. Tu pá. Mete tua ordem, cara. Sem enrolação, tá? Para não deixar para o final, eu já mostrei aqui no início. Nosso Instagram, tá? O Instagram está aí. A galera, acho que foi ontem, né? O pessoal lá de... Eu já tinha postado isso aqui. O pessoal da agência foi lá e postou. Aí fica repetitivo. Vou avisar aí. A gente fala, cara, eu não estou olhando a porcaria do meu Instagram. Não, eu já postei isso. Estou repostando. Né? Vai ter que prestar atenção. As pessoas fazem um trabalho. Não prestem atenção no que fazem, cara. Meu Deus do céu. Eu dei gente assim que não presta atenção no que fazem. Bota como estagiário. Ó, você clicou aqui no site. Olha o nosso Instagram. Ele vai jogar você para cá. Qualquer um dos nossos cursos estão com 80% de desconto. Um pouco mais de 30%. Você vai pagar 97%. Qualquer curso que está na casa de 500 reais aqui. Está sendo vendido no nosso site. Você vai ver aqui. Olha como eu estou mentindo. E todo mundo que já estudou sabe. E se você ainda não está estudando. Porque você não teve condição de pagar aqui um desconto para estudar. Então, o que nós fizemos? Abrimos. Fechamos algumas parcerias. E botamos no Hot Marketing. Dentro do Hot Marketing lá. Você vai pagando o curso nosso. Você vai pagar sabe quanto? 97 reais. Você vai se direcionando aqui a página de venda. Nas landpages que nós criamos. Que eu falei que é o que a gente está pagando agora. Está pagando. Eu já paguei. Só estou querendo pegar meu dinheiro de volta. Que eu paguei para fazer isso aqui. Você sabe como a landpages custa em média de 1.500 reais. E olha que é bem bonita. Tem algumas que são mais caras ainda. A landpages está aí. E nosso curso está 97 reais. Ah, quero comprar aqui o curso. Você vai pegar e vai comprar. Vai investir. O valor do investimento é 97 reais. E aqui está a explicação dos módulos. O que você vai estudar. Como é que funciona cada um. O que a gente bota aí como meta para vocês. Aqui tem um videozinho explicando. Vídeo de vez que também está até no Instagram que foi postado. Ah, quero comprar aqui o curso de bolsa de valores. Você vai entrar aqui. Você vai comprar. Tudo por 97. Você não paga o preço que está no nosso site. Nosso site continua o preço normal, tá? Porque aqui no meu site eu tenho custos para manter alunos aqui. Então os que entram ali vão manter nos próximos. A única diferença é essa. Mas o que disponibilizar significa que todo mundo que vê a gente aqui no YouTube. E segue a gente no Instagram. Vai comprar por aqui. Só se o cara for muito desligado para ir comprar lá. Ou se for muito tonto. Ou então se for uma pessoa que está vindo através do Google. Ou uma pessoa que já salvou o link. Que não acompanha a gente. Ah, eu quero estudar. Já tem isso aqui. O site do Tiago. Eu vou entrar lá e vou comprar. A pessoa pega lá e entra e compra. Tá bom? Mas está aí. Olha, você vê que tudo são lãs de page bem bonitas. Vai explicando como é que funciona. Você vai aprender coisas de balanço patrimonial. Para comprar uma ação. Você vai entender o que são dividendos. Juro composto. Principais indicadores. Só essa aula aqui, meu Deus do céu. Que deve ter uns... Mais de 10 aulas nesse módulo aqui. De principais indicadores. Olha, o que é um demonstrativo de fluxo de caixa. Um demonstrativo de resultado do exercício. Setores da Bolsa de Valores. Estratégia para comprar ações. Análise gráfica. Imposto de renda. Então, está todas as dicas. Os conselhos que a gente pode dar para vocês. Depoimentos dos nossos alunos. A gente coloca ali. Fundo a nossa metodologia. E tudo por 97. E se você entrar aqui e comprar um custo de 97. Tanto de Bolsa quanto de renda fixa. Eu te dou o outro por apenas 49 reais. Tá? Aí isso aqui. Disso aqui. Vai a comissão. Para quem divulgou o link lá dos afiliados. Para isso aqui. Vai mais o que? Vai o... Para a coprodução. Vai para o Hotmart. Para mim deve vir 19 reais isso daqui. Tá? 19 reais. Que eu estou recebendo por um curso. E todo mundo aí na cadeia de divulgação ganha o seu. Tá? O Hotmart. Que tem a plataforma dele ali. Só que porém para mim é fácil. Porque o Hotmart ele gerencia tudo. Ele confere boleto. Ele confere cartão. Ele confere Pix. Ele faz tudo. Então para mim. Eu só divulgo ali. Divulgo aqui. E ganho 19 reais. Aí para estar tirando sua dúvida. Te dando suporte. Pelo conteúdo de excelência que eu fiz. A mesma coisa. Se você comprar um custo de renda fixa. Você ganha ali o custo de Bolsa de Valores. Quando você compra. Você compra. Bota em comprar. Você vai ganhar o outro aqui. Por apenas 49 reais. Uma renda fixa. Você vai chegar e vai comprar aqui. Um custo de Bolsa de Valores. Esse custo de Bolsa de Valores. A minha metodologia é baseada. Em alguns mentores que tem. Que eu já estudei há muitos anos. Eu tenho lá na minha casa. Coleções de DVDs. Coleções de coisas. Que é o que eu aprendi. Há mais de 10 anos atrás. Se você for comprar um custo desse aqui. Tem custo. Desse aqui. Que está saindo para você. É 49 reais. Tem custos. Com essa mesma explicação. Talvez. Não sei a didática. Que didática cada um que fala. Depende do jeito que cada um explica. Que você paga 5 mil reais. 4 mil. 3 mil. 2 mil. Até aqui no Hotmart mesmo. Tá. Então por que a gente faz isso? Porque a gente não quer arrancar o couro de vocês. Não é nada para arrancar o couro. Se aqui eu não tenho tanto custo. Se eles fazem tudo para mim. Não me dá tanto trabalho. Não me custa botar esse preço. A intenção era colocar. Para aquecer o produto. Mas cara. Tem tanta gente com gratidão. Pô. Tiago. Muito obrigado. Foi bom. Eu nunca consegui comprar teu curso. Agora eu consigo. Ou então eu vou receber agora. No final do mês. Então imagina cara. Tu pega um cara aí assalariado. Como é que o cara vai tirar. Para comprar um curso de bolsa. De opções. Ou um curso de ações aí. Como é que o cara vai tirar 500 contos. O cara ganha 1.200. Se ele tirar. Ele está tirando leite da boca do filho dele. Até se ele parcelar isso em 10 vezes. Para ele é puxado. Então aqui não. Se o cara parcelar isso aqui em 6 vezes. Que permite. 9 reais. 9 reais faz falta? Não. 9 reais não faz falta no mês. Óbvio. Quem está no aperto. Ele vai falar. Poxa. 9 reais eu compro ali. Sei lá. Meio quilo de frango. 9 reais eu compro. Uma dúzia de ovo. Deve estar mais ou menos isso. 9 reais na dúzia. Eu não sei. Eu compro de cartela aqui. Então. Talvez. Você vai. Talvez faz falta. Dependendo da sua situação. Mas eu acho que faz menos falta. Do que você meter aí. 10 vezes de. De 50 e poucos reais. Que é o que está lá no nosso. No nosso site. Aqui o Hotmart. Ele nos possibilita. Até aqui a gente consegue fazer. Que o juro não fica nem para a gente. Se der juro. Ó. Você bota 12 de 9. Com mais 6 do outro ali. Você vai pagar quanto? Você vai pagar 20 reais por mês. E em 6 meses. Você vai estar pagando só 10. Só 9,90 e 68. Acabou. Você nem sente. Então. É barato. Então. Dá para ajudar todo mundo. Dá para todo mundo fazer. Agora depende de vocês. Tá bom. A gente está aqui para. Possibilitar o máximo de ajuda. Para que todos consigam ir. Crescer. Evoluir. E aprender. Tá. A nossa intenção. Ano que vem. A gente tem aqui um curso de fundo imobiliário. Se possível. A gente colocar um curso de análise de índice. Mini índice. Para que todo mundo. Aqui possa tornar uma escola. Para você falar. Pô. Aqui é minha referência. Aqui eu aprendo tudo. Aqui eu tenho tudo. Aqui eu consigo evoluir. Tá bom. Então vamos lá. A gente. Vamos botar uma plataforma. Para a gente já fechar. Nosso Instagram também. Tá. Você clicou no nosso Instagram. Está aqui o link. Você clicou no canal. Debaixo aqui na descrição. Está esse mesmo link. Esse mesmo formatinho aqui. É só você clicar e pá. Não vá lá no site. Porque lá no site. Você vai pagar o preço normal. Tá. Tinha um doido clicando lá no site. Ai. Eu estou clicando aqui. Está dando o preço normal. Eu falei. Claro. Eu falei que não é no site. Eu falei que aqui. A nossa biozinha. Nós colocamos uma bio aqui. Para você conseguir ter o desconto. Tá bom gente. Então está aí. Resultados. Histórias. Conquistas. Se você não viu esse vídeo aqui. Veja. Esse vídeo é fantástico. Tá bom. Veja que é fantástico. Está aqui com a nossa capa. É filho de um aluno nosso. Muito emocionante. Muito bacana. Então aí. Resultados de todo mundo. Da galera. Vídeos explicando. É muita coisa. Gente. Participe. Participe. Não fiquem de fora. E venha você também. Para essa família. A gente quer criar agora. Em janeiro. Colocar as atualizações. Tá. Não sei se eu consigo janeiro. Porque eu estou com alguns projetos. É que estão me arrebentando. Mas eu quero pegar dezembro e janeiro. Estudar para o dia que eu tenho para botar para vocês. Gravar. E colocar o conteúdo nas atualizações. Nesse conteúdo de atualizações. Nós vamos criar um grupo. Esse grupo. Vão estar ali. Os nossos melhores alunos. E você vai participar ali. Com os nossos melhores alunos. Das operações. Dos estudos. É um grupo de estudos. Eu estou falando com algumas pessoas. A quais eu vou deixar ali. Como mentores. Para estar auxiliando. Estar tirando dúvidas. Estar estudando. Porque como é também. Quando você ensina. Você aprende muito mais. Né. Eu vou querer todo mundo aí. Estudando. Evoluindo. Aprendendo. Postando análise. Postando operação. O que vai fazer. Entrada. Resultado. Vai ser top para vocês. Tá bom gente. Aí a gente vai fazer live. A gente vai fazer vídeo. Porque eu vou parar com o YouTube. Eu quero focar. Só fechar nossos alunos. E cuidar só dos nossos alunos. Porque aqui no YouTube. É muita gente ingrata. Muita gente pegando nosso conteúdo. Ó. O cara está pegando aqui. O curso por 97. Está aprendendo. Está estudando. Para vender o curso dele. De 2000. De 1000. De 1900. De 900. 700. Aprende com a gente. Para vender caro. Lá no deles. Aí não compensa não gente. É muita ingratidão. Tá bom. É muita ingratidão. Eu estudo. Eu dou o melhor para vocês baratos. Ou tu quer vender mais caro do que eu vendo. Aí arrombou tudo mesmo. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Está lateralizado. Consolidação. Essa consolidação tem um fundo. Essa consolidação está com um fundo ali. O que que dá para a gente fazer nesse fundo? Aqui. Aqui tem um fundo. Aqui tem um topo. Merda nenhuma. Não dá para fazer nada. Aqui está lateralizado. Está lateralizado. Vou esperar. Vamos abrir um outro aqui. Aqui ele deve estar bem... Bem por aqui. Vamos ver. Aqui está no fundinho. Está no fundinho. O que dá para a gente fazer? Se ela ficar nessa falta de força aqui. Eu jogo para cima. Eu preciso que ela fique aqui. Bem mortinha. Se ela ficar aqui mortinha. Eu jogo para cima. Porque se ela decidir subir. Ela tem que romper esse. Para me jogar ela para cima. Então eu vou exigir muito da ela. Então eu preciso que ela fique... Olha. Tem que romper. Se ela romper eu vou. Eu só vou entender se ela romper. Eu vou fechar ali em cima. Vamos lá. Está indo. Está rompendo. Está rompendo. Rompendo. Querendo segurar. Voltou. Vou ter que pegar ela aqui de reversão. Não dá sobe. Aqui ela sobe. Aqui ela sobe. Ela voltou quase aqui onde eu estava. Onde eu queria. É para cima. Tinha que ser para cima mesmo. Olha onde ela me colocou. Eu coloquei que subiria. A partir desse meio que ela estava aqui. Ela abriu aqui e me jogou aqui. Então me deu a vitória. A vitória já é minha. Só se ela arrombar esse fundo aqui. Se ela sair estourando tudo aqui. Mas a princípio. Eu coloquei que ela poderia fazer o preenchimento aqui. Eu não acreditei que ela desceria. Então ela fechando qualquer coisa aqui para cima. Para mim está valendo. Se ela tivesse pego minha ordem onde eu apliquei. Eu apliquei ela por aqui. Então eu apliquei minha ordem mais ou menos por aqui. Só que ela me jogou lá embaixo. Essa aí foi meio que na cagada. Então eu tenho que torcer para ela subir ainda. Porque ela já desandou tudo. É uma ordem que eu perderia. Não sei se ela fechar ali pouca coisa para cima. Porque eu não acreditei que ela... Aí está me dando a minha vitória. Aí sim eu acredito na minha vitória. Teria dado um empate aqui na minha... Um empate ou me dado a minha vitória. Porque fechou verdinha aqui bem me churuca. Mas eu botei que ela seria daqui para cima. Eu vi que essa região seria uma região de consolidação. Eu jogaria ela para cima ali. Ela veio e me jogou aqui embaixo. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas mesmo assim eu ainda acho que eu ganharia. Ou daria um empate. Porque eu entrei bem aqui. No fechamento da vela. Aí ela que deu uma impulsionada para cima. E me jogou lá embaixo. Mas eu entrei aqui. Então está valendo a minha vitória. Não vai dizer que foi cagada não. Não está valendo? Eu acho que está valendo sim. Então está aí. Vitória no bolso. Gente, fechamos por aqui. Vou fechar porque hoje eu estou aguardando. Uma visita de um órgão da prefeitura. Aqui em casa. Porque nós vamos nos tornar a família acolhedora. Então o Conselho Tutelar está para vir aqui em casa. Para ver o nosso ambiente familiar e tal. Porque nós estamos aí querendo fazer o bem por algumas crianças que precisam. Então só mesmo para falar com vocês. Porque eu gosto sempre de deixar algumas coisas na nossa vida aí. E a gente vai estar acolhendo três crianças provavelmente. Que estão passando por uma situação de abandono familiar e tal. A gente vai fazer a nossa parte aí como seres humanos. Tá? Então vou estar finalizando aqui esse vídeo rapidinho. Que eles ficaram de chegar aqui. Porque hoje minha agenda está toda enrolada. Então vou dar uma atenção aqui à minha esposa. Ver o que ela precisa aqui de alguma coisa para eu te fazer. Arrumar aqui o escritório. Que eu não posso receber visita com essa bagunça que está aqui. Papel, caderno. Computador ligado para cá, para lá. Então vou deixar tudo arrumadinho aqui. E a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Peço um adeus aí que aconteça o melhor para essas crianças. Que a gente possa ser alguém que possa ajudar eles. Tá bom, gente? Finalizamos por aqui. Um abraço. Fique com Deus. A gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.